Música Fechando o mundo sem saber pra onde ir Ela chegou em mim sem saber o que pedir Então a levei pra minha casa sem segundas intenções Ela deitou no sofá e começou a relaxar Meu erro foi pensar que tudo estava ao meu favor E na hora do vamo ver Foi quando ela pagou Sô batida Você me deixa aqui na mão Sô batida Eu nunca pensei que você era assim Sô batida Você me deixou na ilusão Sô batida Você vai me pagar Quando eu acordei não sabia o que fazer Olhei ao meu redor Não podia entender Fizeram limpar não deixaram nem o que comer Isso não vai ficar assim Eu vou atrás daquela malvada Nem que eu arranque no tapa tudo que ela me roubou Inclusive a minha honra que ficou ferida Sô batida Você me deixa aqui na mão Sô batida Eu nunca pensei que você era assim Sô batida Você me deixou na ilusão Sô batida Você vai me pagar Você vai me pagar Sua bandida Você me deixou aqui na mão Sua bandida Eu nunca pensei que era assim Sua bandida Você me deixou na ilusão Sua bandida Você vai me pagar Sua bandida Você me deixou na ilusão Você me deixou aqui na mão Sua bandida Eu nunca pensei que você era assim Sua bandida Você me deixou na ilusão Sua bandida Você me deixou na ilusão Você vai me pagar Sua bandida, você me deixou aqui na mão Sua bandida, eu nunca pensei que era assim Sua bandida, você me deixou na ilusão Sua bandida, você vai me pagar Eu sempre acreditei no que era certo de fazer Eu sempre acreditei em coisas boas pra viver Mas a vida me mostra que não é assim tão fácil É triste ter que acordar, olhar ao seu lado e não saber aonde está Pra onde vou seguir, quando tudo vai acabar Mas eu sei que não estou, sei que não estou Sozinho aqui, sozinho aqui Pois tem alguém mais forte sobre mim Às vezes procurar, nem sempre é encontrar Uma forma de fazer, você se libertar E às vezes procurar, se pode encontrar Então poder dizer, não esperei acontecer Tem gente que se esbala no dinheiro e poder E outros se arrastam pra ter algo que comer E o valor às coisas simples vai deixar tudo pra trás É triste ter que acordar, olhar ao seu lado e não saber aonde está Pra onde vou seguir, quando tudo vai acabar Mas eu sei que não estou, sei que não estou Mas eu sei que não estou, sei que não estou Sozinho aqui, sozinho aqui Sozinho aqui, pois tem alguém mais forte sobre mim Às vezes procurar, nem sempre é encontrar Uma forma de fazer, você se libertar E às vezes procurar, se pode encontrar Então poder dizer, não esperei acontecer Eu sei que não estou, sei que não estou Eu sei que não estou, sei que não estou, sei que não estou As vezes procurar, nem sempre é encontrar Uma forma de fazer, você se libertar E às vezes procurar, se pode encontrar Então poder dizer, não esperei acontecer Eu sei que não estou, sei que não estou, sei que não estou A CIDADE NO BRASIL 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 Lugar, como a distância que queremos servir Lugar Como a gente tem que terá por sempre Lugar 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 conformados com o que temos sempre Um dia em que cansar da rotina Você pode se limitar com uma guitarra bem afinada Você vai me ouvir cantar O rock de primeira que faz todo mundo sair do chão O riff da guitarra que toca dentro do seu coração A mulher tá gritando e os moleques se quebrando A energia geral, ninguém vai ficar parado O dia a noite só tá começando Mas é logo pra não se arrepender Vai passar o tempo que você não sabe aproveitar Vão ficar as lembranças dos momentos que não irão voltar Você pode ser feliz independente de como é sem precisar mudar Fazer o que não quer acorde arrependido Mas eu durma com vontade e com medo de não dar certo E quando o alt deixa triste há uma saída Aumente o volume do rádio Você vai escutar o alt primeira que faz todo mundo sair do chão O riff da guitarra que toca dentro do seu coração Vai passar o tempo que você não sabe aproveitar Vão ficar as lembranças dos momentos que não irão voltar Vai passar o tempo que você não sabe aproveitar Vão ficar as lembranças dos momentos que não irão voltar Vai passar o tempo que você não sabe aproveitar Vai passar o tempo que você não sabe aproveitar Vão ficar as lembranças dos momentos que não irão voltar E aí Vão ficar a germ pública Vão ficar as lembranças dos momentos que não irão voltar Vão ficar as lembranças dos momentos que não irão voltar Vão ficar as lembrança Vitória 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 Ele tem prata, tênis importado E eu só tenho alça, pele todo misturado Ele tem carro tunado, de última geração Eu só tenho uma aranha e a do de busão Ele gosta de malhar, é o bomba de fantão Eu sou um magrelo, perra para o sextão Mas eu sei que ela gosta do meu jeito mal Eu vou chegar chegando, eu vou ser seu animal Me jogue na parede, faz de mim o que quiser Você é legalzinha, mas não sabe o que quer Então hoje eu vejo como o tempo muda tudo Antes era garotinha e hoje já é uma mulher Ele sempre tem visto o bom e do melhor O que eu conquistei na vida por conta do suor Mas eu nunca desisto, um dia eu chego lá É só jogar na loteria e rezar que eu vou ganhar A medida que cresceu, tua mãe tem sua cabeça Ouça com atenção, minha filha não se esqueça Não é assim com o pobre não, o homem rico é um partido Ele vai te dar tudo e o pobre só arruma a vida então Me jogue na parede, faz de mim o que quiser Você é legalzinha, mas não sabe o que quer Então hoje eu vejo como o tempo muda tudo Antes era garotinha e hoje já é uma mulher Nunca se esqueça, o homem rico é um bom partido Nunca se esqueça, o homem rico é um bom partido Nunca se esqueça, que fui eu quem te fiz feliz Que eu me humilhei por ti Nunca se esqueça, que a vida não é simples assim Nunca se esqueça Me jogue na parede, faz de mim o que quiser Você é legalzinha, mas não sabe o que quer Então hoje eu vejo como o tempo muda tudo Antes era garotinha e hoje já é uma mulher Nunca se esqueça, que se esqueça, que se esqueça, que se esqueça Tudo sabe, tá tranquilo, quando ela começou a se meter Dizendo que bebendo desse jeito Nada mais para se viver Eu fiquei grilado com tudo que eu vi Pedir mais e não comecei a beber, parte, adicionei sem nada pra ficar Vamos terminar Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu preciso de companhia pra beber Você só me reprimina pra me chateu Sim, eu prefiro ficar sem você Então prefiro ficar Eu ou a bebida, você vai ter que escolher Olhei bem para as ruas e não tinha mais o que dizer Eu fiquei grilado com tudo que eu vi Pedir mais e não comecei a beber, parte, adicionei sem nada pra ficar Vamos terminar Eu não te quero mais Eu preciso de companhia pra beber Você só me reprimina Pra mim já tanto faz Então prefiro ficar sem você Então prefiro ficar Eu não te quero mais Eu preciso de ajuda Você só me reprimina Você só me reprimina Pra mim já tanto faz Então prefiro ficar sem você Então prefiro ficar sem você Então prefiro ficar sem você 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 Sem você